Já não me olha nos olhos E eu não consigo encontrar você Eu já não sinto o seu cheiro No meu travesseiro Aquelas palavras que você me dizia O toque na pele me faz tanta falta Nessa noite fria O gosto do beijo Ah, como eu queria Já não faz sentido meus cinco sentidos Sem você aqui Chuva de saudade molhando lá fora e dentro de mim Se eu tivesse o dom de prever o futuro entre eu e você Eu não tava perdido Sozinho sem ter a razão de viver Lindo demais Aquelas palavras que você me dizia O toque na pele me faz tanta falta Nessa noite fria O gosto do beijo Ah, como eu queria Já não faz sentido meus cinco sentidos Sem você aqui Chuva de saudade molhando lá fora e dentro de mim Se eu tivesse o dom de prever o futuro entre eu e você Eu não tava perdido Eu não tava perdido Eu não tava perdido Sozinho sem ter a razão de viver Já não faz sentido meus cinco sentidos Sem você aqui Chuva de saudade molhando lá fora e dentro de mim Se eu tivesse o dom de prever o futuro entre eu e você Eu não tava perdido Eu não tava perdido Sozinho sem ter a razão de viver Eu não tava perdido 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 Eu não tava perdido